O amor! Oi amor! Minha fia, eu já estou indo embora, estou atrasado já, o rapaz está buzinando ali, olha que o lado da picha. Eita amor, vou sentir tanta saudade. Eu também vou, meu amor, mas é o jeito, é só dois dias fora de casa, eu vou trabalhar, tem que ganhar um trocadinho, né, que a gente precisa de dinheiro também. Eu vou dormir sozinha, homem. Minha fia, arruma uma pessoa para dormir com você aí, homem, só dois dias. Eu posso? Pode, pode, vamos embora, viu? Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Eita, minha fia, quem é que vem ali, teu pai? Até que enfim, cheguei, meu amor, já estava com saudade. Ô, mulher! O que é, homem? Que conversa da peste é essa, rapaz? Eu acabei de chegar, a minha filha estava me dizendo ali, que esses dois dias que eu passei fora, veio um camarada dormir duas noites aqui. Mas não foi você mesmo que mandou arrumar uma pessoa para dormir comigo? Ô, Febe, que fera para tu arrumar alguém da tua família, alguém, uma mulher para dormir comigo. Ah, meu filho, ah, você não explicou direito, você mandou arrumar uma pessoa. Uma amiga, Febe, que foi uma amiga, ou alguém da tua família, não era peste do macho, não, você estava só esperando a oportunidade, não era, rapaz? Não, não, senhor. Você é a peste mesmo, eu vou voltar, eu vou voltar para lá, para trabalhar, para estar lá, para melhor.